Devemos viver todos em estado de alerta! A televisão não tem sempre a ração Eles querem radiência, querem ganhar sobre você Enquanto seu patrão te joga lá no chão Se abaixa a cabeça e continua Obedecendo sua igreja, sua fé é dinheiro Te dizem como agir e você não se impressiona Porque enquanto seu banhete, banhete e diamante Explora o seu trabalho, não retorna o nada pra você Abre os olhos Ou nada vai mudar Abre os olhos Ou nada vai melhorar Nada Vocês não me enganar, nem pode propagandar Não acredito no que falam pra você e me dizer Enquanto o patrão, baixa a cabeça não Sou um exemplo de que não se amude o poder Não vou a igreja, apenas por uma idade Eu não acredito que vontade seja obedecer Enquanto o patrão te, pra ser tão protestante Tudo pela igualdade e pra derrubar você Abre os olhos 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 E eu Like it E eu E eu E eu E eu Somos iguais Iguais Somos iguais E eu E eu E eu Somos iguais Iguais Somos iguais Somos iguais Somos iguais Iguais Somos 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 iguais É de viver explorado, sempre calado Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Fude para reclamar, fonte pra lidar É muito inconstitucional, chamar o povo pra lutar Lutar pra demorar, e tem que quejar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Chega aqui nesse lugar, que eu vou dar uma lutar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Se ficarmos calados, isso nunca irá voltar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Autoritarismo é a força de incentivo ao vandalismo Rio de estado da educação Sistema que tá lá, em matos de sal De limpeza o coração, autoritarismo É a força de incentivo ao vandalismo Valeu!